estou bom dia estou aqui na 26 26 de março 2018 estou beleza vou mostrar pra vocês aqui conforme eu vou é fechar não é vou colar agora essas peças que já estão cortada vocês podem ver vou colar tudo junto não vai não vai precisar molhar o piso certo gente porque eu vou fazer uma massa é mole mostrar pra vocês aí a facilidade está certo depois eu quero é já vem aqui estarei aí colando esse piso nesse momento beleza aqui eu vou bater o semente cola ali misturador vocês vão ver pra ficar mais fácil para deluir certo beleza vou mostrar pra vocês aqui no misturador eu vou usar um pacote de cimento cola de 20 kg ac1 com 5% de cimento beleza 5% de cimento então vamos lá vou colocar 5 litros de água 5 gente exatamente 5 litros ó certo aqui tá uma misturadora onde eu estarei misturando aí para ficar bem mais fácil não é tiver aqui agora eu vou colocar 20 kg de cimento cola ac1 certo quero ir correndo um pouquinho por causa do pó né eu vou por é uma misturadora onde eu vou pôr à